Boa noite a todos, porque pra mim é uma honra infinita estar aqui hoje. Pra quem não me conhece, meu nome é Denis Salgado. E é uma honra infinita porque, além de ser o primeiro show que eu venho fazendo com banda hoje, eu diria que 90% do público que eu convidei, além de serem os meus amigos, eles vieram. Então isso pra mim não tem uma forma melhor de estrear, dar isso de presente para os meus amigos que estão aqui hoje. Então uma salva de palmas aí pra vocês. Obrigado. 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 Obrigado.